E aí, meu povo! Eu aqui de novo vi da continuidade a série de vídeos aí dos lançamentos aí da campanha e novidades da campanha 7 de 2018. E o que temos de lançamento dessa campanha é a base Ultramatte da Avon, que tem 18 cores, gente, e ela promete cor fiel, tá? E quais são essas cores? Rosado claro, bege claro, rosado médio, amêndoa, bege, bege médio, bege escuro, avelã, avelã escuro, bronze, rosado escuro, mel claro, castanho claro, castanho escuro, mel escuro, cacau, marrom claro e marrom escuro. Eu testei na reunião a minha, a marrom claro, que ficou bem certinho. Mas, enfim, vamos lá para a nova base, tá? Ela é essa aqui, tá bem aqui na frente do catálogo e proporciona o que que ela promete? Alta cobertura, pele com aparência perfeita, livre de marcas e imperfeições, efeito Ultramatte, efeito matte instantâneo e controle de brilho. Olha que legal! Isso é muito bom, porque na anterior, eu notei que o brilho dela só sai mesmo quando a gente passa, dá mais para a pele oleosa, né? Quando a gente passa o pó, quando a gente vem selando com pó compacto. E aqui, ela promete controle de brilho, gente, longa duração, cor e acabamento que dura o dia todo. Gente, ele vem nesse fraco aqui, dessa bisnaga, tá? Aqui é meio transparente, para que você olhe mais ou menos a cor, né? Que você está comprando. E ela está custando R$32,99 o preço promocional de lançamento, porque o valor dela mesmo é R$42,99. E para você que é revendedora, aproveite a oportunidade para vender muito mais. Por quê, gente? Se você quer se especializar na venda de maquiagem e base, é importante que você tenha em mãos as amostras, tá? Para que você demonstre para as suas clientes, para que elas vejam realmente o que elas vão comprar, tá? E elas acertem na compra, não fique com aquele arrependimento, Ah, eu comprei essa base, nem serviu para mim. Ela já vai comprar a base certa. E o que a Avon fez, ela está disponibilizando uma caixinha com 18 cores, tá? De amostras demonstrativas, só de amostras para demonstrar para as suas clientes, tá? E você consegue encontrar, gente, essa base, essas amostras, no seu catálogo de revendedora, que eu chamo de mina de petróleo. Na última página, lá bem atrás, você consegue encontrar, tá? Então, eles até colocam aqui as 12 cores, né? Uma caixinha, no caso. O kit com 18 amostras, 12 cores, não, 18 amostras, são 18 cores. Corrigindo, 18 cores. A vista sai por R$53,99 e você pode parcelar por R$26,99. Leia, eu não quero esse monte de amostra de base, porque muitas pessoas, são poucas as pessoas que pedem comigo. Então, você tem também a oportunidade de comprar ela, a unidade. Então, você pode estar comprando a unidade para aquelas suas clientes, que você sabe mais ou menos o tom que vai se dar nas cores. Vai também na reunião, que lá tem os demonstradores. Você consegue saber quais as cores que são das suas clientes, qual vai dar mais ou menos para as suas clientes. E aí, você já tem de amostra, gente. É muito bom que os seus clientes tenham percepção do que eles estão comprando, ainda mais na maquiagem, né? Então, gente, era isso. Esse é um dos lançamentos, dos lançamentos principais dessa campanha 7. Além dos combos e kits, que já foram falados aqui no vídeo anterior, tá? Se você começou por aqui, tem o vídeo anterior que está falando sobre combos e kits. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Deixe o seu like. Beijos. Tchau!